Bom dia, nós vamos ensinar a você a fazer um poster E tem uma pessoa que vai ensinar a gente E é o tio Rafael Oi, o nome do programa para você fazer um poster se chama Posteriza Vamos ensinar você a baixar o programa E fazer um poster legal para você Você pode usar qualquer foto, qualquer foto, qualquer foto, qualquer foto Fotos de brinquedo, né? E depois nós editamos o vídeo, né? Oi! Oi! É alguém atrás? Ai! Ah! Esse é um poster, é uma foto muito grande É uma foto bem grande Para criar o seu poster, você vai abrir seu programa Aqui está o programa O Posteriza versão 1 Ele é simples e fácil de você mexer Aqui está o programa Aqui tem as opções A partir de textos Você pode colocar o texto que você quiser Com a fonte que você desejar Você pode fazer o poster Aqui está uma foto Que o programa já consegue para teste Você pode colocar a borda E configurar o tamanho Aqui nesta aba O tamanho Você pode escolher em automático O programa vai escolher O poster automaticamente O tamanho correto Dependendo da foto que você escolher Você pode colocar Nas larguras A quantidade de páginas que você quiser Se você escolher a opção Não automático Você pode definir A altura das páginas que você quer Para fazer o seu post Se você vem nesta aba Foto Procure a sua imagem Eu escolhi esta foto É a foto do personagem Que eu criei Mas você pode colocar uma foto qualquer Estarei modificando o tamanho Aqui Eu quero Eu desativei O nó automático E quero aqui apenas Quatro páginas E altura Cinco páginas Aplicar E Sem texto Aplicar Veja como ficou Observe que aqui está Com uma borda Você pode vir aqui na aba Borda E tirar Esta borda Clica na casinha Sem borda Aplicar Veja que existe aqui Na pré-visualização Somente o desenho Para você verificar Se está tudo correto Você vem aqui E verifica Lembrando que estas páginas São folhas sulfite Cada quadrinho deste aqui É uma folha sulfite Uma Duas Três Quatro E cinco De altura Vou clicar nesta casinha Nunca deformar o aspecto Para melhorar Você pode vir em mais E verifique A sua imagem Estarei regulando aqui A proporção da imagem Toda a imagem E aplica E aplica Mais uma vez Verifica se está tudo Correto Normalmente É somente um pôster Se você for colocar Textos Você Adiciona Esta caixinha E escreve o seu texto Para você configurar A impressora Você vem Tamanho Configurar impressora Você escolhe A impressora Do tamanho Do papel Em A4 Sem margem Orientação Retrato E ok Para imprimir Todo o seu projeto Já pronto Você vem Na aba Aqui em cima Ok Você clica Em ok E já vai Imprimir O seu trabalho E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.